Salve salve rapaziada do canal Amite 1914, eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe e o mais importante, deixe sua opinião em nossos vídeos, porque o seu feedback é o termômetro do nosso canal. É, o Palmeiras recebeu uma proposta de 14 milhões de euros do Benfica pelo Patrick de Paula. É, o jogador de 20 anos, que daqui mais ou menos 15 dias vai completar 21 anos, recebeu essa proposta. O Palmeiras, ou melhor, a cúpula do Palmeiras, supostamente não agradou essa proposta. O Palmeiras quer no mínimo 16 milhões de euros e mais 2 milhões de euros por metas. A minha opinião, eu acho que o Palmeiras tem que pedir no mínimo de 18 a 20 milhões, só que por 80%. E o Palmeiras fica com 20. Por quê? Nós sabemos que o Patrick indo para um outro mercado, jogando com Jorge Jesus, Cavani, toda rapaziada do Benfica e um futebol inferior tecnicamente lá, ele tem muito a crescer. E tanto o Benfica quanto o Porto vendem muito bem. Quem sabe num futuro, daqui um, dois anos, esse atleta possa ser vendido por 60 milhões de euros, pelo menos, ou 80 milhões de euros. Você imagina quanto viriam para os nossos cofres? Então, fica essa dica aí. Mas deixando bem claro, eu não quero que o Patrick de Paula saia do verdão. É, não quero não. Ele está muito bem. É um garoto que tem um futuro brilhante pela frente, uma história de vida muito legal. Nós queremos que ele fique bem mais. Mudando um pouquinho de assunto, ontem saiu o vídeo da Puma, da terceira camisa do Verdão, a nova camisa do Palmeiras. Gostaram da camisa? Eu achei bacana, bem legal. Se gostou, por favor, comente para dar o nosso feedback para a gente, se gostou ou não. O que gostaria que mudasse, se ela é perfeita. Deixe seu comentário. Eu gostei muito dela. E para finalizar o Notícias de hoje, veio uma especulação. Isso não é uma informação, porque tem que ter algumas provas aí, né? Mas parece que o clima no Palmeiras ficou um pouco mais conturbado depois da saída no aeroporto, que os torcedores reclamaram com os atletas e tal. Teve até quase um entreveiro com o Diogo Barbosa. E o que a gente ficou sabendo é que tanto o Bruno Henrique quanto o Gustavo Scarpa expressaram vontade de serem negociados. É. Parece que a água começou a bater lá nos caras, né? Então, há especulação, esse rumor, que parece que esses dois atletas aí pediram para serem negociados. Lembrando que, se for negociado ou qualquer chegada, é só a partir de outubro, na próxima janela, porque os jogadores têm contrato com o clube. Então, já é um sinal aí. Vamos ver se teremos mudanças no Palmeiras. É isso aí, galera. Por hoje é só. Eu sou o Gé Guarino. E essas foram as notícias do Palmeiras. Até mais. Eu sou o Palmeiras sincero e pergunto todas o que é.